Fala pessoal, tudo belezinha? Então, hoje eu vou passar para vocês um resumo, um bate-papo aqui bem simples sobre os sentidos que tem tudo a ver com o sistema nervoso, tá? Então vamos lá, presta atenção aí. Galera, para começar os sentidos, coloquei aqui no quadro os dois primeiros, o paladar ou gustação e o olfato. Isso porque os dois interagem muito. Não sei se vocês já viram, mas em momentos assim onde a gente está com o nariz entupido, muitas vezes a gente não está percebendo o gosto do alimento. Existem alimentos que se você não conseguir captar o cheiro dele, você não sente o sabor dele. Faz um teste aí, se você tiver em casa canela em pó, coloque um pouquinho na tua língua, mas assim, com o nariz tampado. Se você tiver com o nariz tampado, coloque uma pitadinha de canela em pó na tua língua e você vai ver, você não vai perceber o gosto daquilo. Mas na hora que você soltar assim o nariz, aí você vai perceber o gosto. É impressionante. Alguns alimentos, você não consegue perceber seu gosto se você não perceber seu cheiro também, tá? E no caso do paladar e gustação, o que que envolve? Envolve a língua, né? A língua, ela tem uma série de papilas gustatórias. Papila gustatória nada mais é do que isso aqui, ó. Aqui você tem a superfície da língua, aí você tem uma depressão. Então, essa depressão vai ser um local por onde aquilo que você estiver comendo, bebendo, vai inundar aqui, entendeu? Se você estiver bebendo ou comendo algo, isso vai cair aqui nessa depressão. Dentro dessa depressão tem inúmeros receptores, né? Que são neurônios modificados que levam mensagens pro cérebro, tá? Então, existem papilas gustatórias que são circunvaladas, são aquelas lá do final da língua. Entra na frente do espelho, bota a língua lá pra frente e você vai ver umas bolinhas lá atrás. Essas bolinhas grandes, que são bem visíveis, são as circunvaladas. Fungiformes, filiformes e papilas foliáceas. Mas todas elas são depressões, onde vai ficar ali embebido de suco, né? Junto com a saliva e de sabor. E os neurônios modificados que estão em volta vão pegar as informações e enviar pro cérebro. No cérebro, você vai ter a sensação de doce, azedo, salgado, amargo e umami. Umami? Tu conhece isso, umami? Umami? Bom, doce, azedo, salgado e amargo, eu acho que não preciso explicar. Esse umami, ele foi descoberto no século XX. Parece que é uma sensação que vai sendo mantida na boca. Vai dando uma sensação, um sabor aveludado e vai mantendo o gosto bom na boca. Bom, de fato, eu não entendi muita coisa com isso. Eu não sei muito bem como explicar pra vocês. Mas que ele existe, ele existe. Mais informações na internet sobre o gosto humano. Na verdade, você pode fazer misturas desses gostos pra ter outras saborizações também. Então, assim aqui, ó. Esse negócio aqui, vocês sabem, não tá me ajudando no... Não tá me dando dinheiro pra eu fazer propaganda, não. Mas o fim, né? Isso aqui, rapá, quer explosão de sabor? Come um fim. Desse ácido. Tu bota ele na boca. Na mesma hora, começa aquela quantidade de saliva doida. Azedo, amargo não, azedo, doce, umami. É o melhor que tem, né? O melhor que tem é o ácido. É muito bom. Só pra fazer uma experiênciazinha aqui, ó. A gente, né? Mas vamos lá. Hum! O olfato. O olfato, então, são uma série de neurônios que ficam na parte interna do nariz. Ainda tá muito azedo aqui o negócio. Hum! Esses neurônios, então, eles vão formar o epitélio olfatório, né? E eles terão como função captar odores, moléculas de odores que venham no ar e informar o cérebro que essas moléculas entraram no teu nariz. Então, você vai sentir cheiro. Na verdade, vamos conversar. Também tem muito cheiro que é melhor do que a comida. Ou ninguém nunca sentiu ali aquele cheiro de um frango assado feito na hora. Olha só. Não é que frango assado é ruim. É muito bom. Mas o cheiro dele é maravilhoso, né? Então, alicílios e dendritos dos neurônios que estão no epitélio olfatório levam as mensagens que estão disponíveis no ar para o cérebro analisar. Então, o cérebro vai fazer uma associação de memória para ver se você reconhece aquele cheiro. E tem pessoas que vão ter memória olfativa. Essa memória olfativa é você lembrar de um cheiro da casa dos outros, um cheiro de uma pessoa, enfim, um cheiro de um alimento. Nós não temos um ótimo sentido do olfato, não. Todos os animais têm sentidos melhores. O cachorro, se você está lá na rua, ele já consegue perceber que você está chegando. Agora, ainda mais quando nós estivermos gripados ou doentes, esse sentido estará completamente negligente, fechado. Agora, é um dos sentidos que a gente tem também de superimportância. Então, dá um vento aí que eu já vou colocar outros sentidos aqui. Vamos lá! Pessoal, aqui agora é a nossa explicação sobre a audição e o equilíbrio, né? Que são duas coisas que se relacionam com as orelhas. Na verdade, a gente fala orelha porque hoje em dia não é mais utilizado o termo ouvido. É sim utilizado a orelha interna, orelha média e orelha externa. Então, aqui a gente tem a orelha externa, teríamos a orelha média por aqui e isso daqui é a orelha interna. É um labirinto. Inclusive, muitas vezes é chamado sim de labirinto. As pessoas que têm infecções aqui nesses canais internos vão ter a chamada labirintite, que vai dar uma falta de percepção espacial para a pessoa. Inclusive, ela perde a realidade, perde o chão, começa a cair, né? Tem uma desorientação espacial. Mas como é que funciona mais ou menos a nossa audição? Vamos lá! O som, ele é uma onda sonora, né? Tipo, a gente sabe, isso daí a gente vai estudar na física, né? Vai vir aqui aquela onda sonora, ok. E ela vai adentrar aqui pela orelha externa e vai entrar a orelha média até chegar aqui na membrana timpânica. Veja que eu fiz a legenda aqui, ó, até o tímpano. O tímpano, ele está levemente voltado para fora assim, ó. Ele é uma membrana, né? E ele vai perceber essa variação sonora aí que vai estar chegando. Não sei se você já viu isso, mas quando você sobe a serra ou desce a serra muito rápido, né? A tendência é que a pressão atmosférica oscile, mude. E algumas vezes pode acontecer desse tímpano, pum, estufar para dentro. A pressão de fora faz com que ele fique para dentro. E se ele estufar para dentro, vai causar aquela dor, aquele incômodo, aquele ouvido entupido. Você não consegue escutar direito, porque para você escutar, o tímpano tem que estar na sua posição para fora. Então você fica mexendo bastante a mandíbula, uma série de coisas, para tentar fazer ele voltar para fora. Quando a pressão se estabiliza, é normal que ele volte à sua posição de repouso. Mas veja, aqui o que vamos ter agora são trepidações dos pequenos ossos ou ossículos do ouvido interno, da orelha interna. Veja só, o tímpano vai pegar a vibração aqui, que vai estar chegando a onda sonora. Isso vai ser canalizado aqui para esse primeiro ossículo, que é o martelo. O martelo trepida e bate na bigorna, que é esse outro aqui em verde. Martelo bate na bigorna, a bigorna trepida também e passa a onda sonora para o estribo. O estribo, por sua vez, também com uma vibração mecânica trepida e vai se comunicar aqui com os canais semicirculares, que são vários canais, e um grandão que tem uma abertura chamada janela oval. Pessoal, aqui dentro já vamos ter receptores, né? Esses receptores são os neurônios, e esses neurônios vão canalizar a informação para o cérebro, tá? Tanto aqui dentro do canal semicircular, quanto aqui no canal vestibular, canal vestibular é esse em forma de caracol, e canal semicircular aqui, a gente já vai ter a transmissão dessas ondas sonoras para o cérebro para serem interpretadas, né? Esse grande osso aqui em forma de caracol chama-se cóclea, tá aqui, ó, cóclea, mas o conjunto de canais que tem dentro desse grande osso é canal vestibular, por isso escrevi aqui, né? Pessoal, essas informações acerca de trepidações, né, oscilações, ondas sonoras que vão sendo captadas pelo tímpano, passado para o martelo, passado para o bigorna, passado para o estribo, canal semicircular, e aí vai pegar os nervos auditivos indo, então, para o cérebro para serem interpretados, são o conjunto de órgãos que vão, então, formar o sentido da audição. Porém, aqui dentro desses canais, também vamos ter o equilíbrio. Isso porque existe um líquido, na verdade, mais um gel, né, circundando no interior desses canais, é uma massa gelatinosa, e ali dentro também tem uma série de ossinhos, né, de carbonato de cálcio, são chamados estatocônios. Os estatocônios, eles se mexem, né, e esse líquido, esse gel também se mexe. Então, se você se coloca de cabeça para baixo, esse gel e esses ossículos mudam de posição aqui dentro desse labirinto. Então, você tem uma percepção espacial de que você está de cabeça para baixo. Se você está dobrado para o lado direito, o gel flui para o lado direito e os ossículos caem para o lado direito. Então, você tem a percepção, mesmo de olho vendado, se você tiver de qualquer forma, você vai ter uma percepção espacial devido ao fluido que roda no interior desses canais, e também os ossículos, né, os estatocônios que existem ali dentro, tá? Agora, se você é girado, você pega alguém, te venda e te gira, te gira, te gira, te roda, 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 quando você sai dali, você sai completamente tonto, você não tem uma percepção espacial adequada. Por quê? Porque esse gel continua em movimento, esses ossículos continuam agitados, então, enquanto eles não conseguirem repousar num espaço, numa situação, você não vai ter a percepção espacial do que está acontecendo, por isso que você está tonto, tá? É isso que acontece aqui no sentido do equilíbrio, tá bom? Beleza! Então, meus queridos, continuando aqui, a gente tem agora a visão. Então, eu fiz aqui pra vocês o olho humano, né, e vamos dar uma olhadinha aí pra gente copiar tudo direitinho. Pronto! Acendi a luz, agora ficou melhor aqui, olha só. Na visão, pessoal, o que a gente pode conversar? A gente tem que falar da parte anatômica do olho, né? O olho que é esférico, né, e ali a gente vai ter, na primeira parte do olho, a córnea, né, essa membrana fina aqui, que recobre a entrada do olho. Temos depois a íris, veja, a íris está aqui, ó, de um lado e do outro, né, e uma lente grande, amarela, que eu estou fazendo aqui. Essa lente, ela é dilatável com essa musculatura. Então, a musculatura se flexiona estendendo a lente ou contraindo a lente. Também a íris. A íris aumenta e diminui. Conforme a íris aumenta e diminui, né, a gente vai ter a pupila maior ou menor, que a pupila é esse espaço aqui por onde a luz penetra. A luz vem pela córnea, passa pela íris, passa pela lente. Então, às vezes, você vai ter uma pupila, que é uma entrada de luz, o preto do olho, maior. Outras vezes, você vai ter a pupila menor. Isso porque tanto a íris quanto a lente se distendem através dessa musculatura aqui, que está conectada aos seus olhos, beleza? Bom, vindo à luz, então, ela passa por essa lente. Vamos dizer que essa lente, ela pode ser trocada. Tem muita gente aí que tem problema de glaucoma ou de catarata, que tem que substituir essa lente por uma lente artificial. Então, duas cirurgias que a gente tem de sucesso no olho. A troca da lente no glaucoma e na catarata e o transplante de córnea, que é essa membrana que recobre o olho, né? E aí, pessoal, aqui imediatamente, em azul, começa a retina. A retina é a região mais importante do olho, né? Se a gente pode dizer que tem uma região mais importante, seria a retina, porque a retina aqui, ela tem ali um conjunto de neurônios especializados, que são células especiais, né? Chamadas de cones e bastonetes. Os cones, eles conseguem diferenciar as cores. Eles têm uma alta especialização para distinguir cores. Já os bastonetes, eles conseguem perceber luz. Então, eles percebem claro e escuro. Através da imagem dos cones e dos bastonetes, né? A imagem é formada aqui no fundo do olho. Toda a captação luminosa que os cones e os bastonetes vão ter, vão ser transmitidos por neurônios através desse nervo óptico. Esse nervo óptico continua até aqui a zona ocipital do cérebro, onde vai ser interpretada a visão. Vocês já devem ter visto isso, né? Mais ou menos. Você tem aqui um objeto, sei lá, fiz aqui um círculo, né? Esse objeto, quando ele for visto, ele vai, ó, a luz dele vai fazer assim, ó, e a imagem dele vai ser focalizada aqui atrás, ó. Então, você vai ter o objeto sendo formado aqui na retina. Então, você está vendo perfeitamente. Agora, se esse objeto for formado após a retina ou antes da retina, aí você vai ter os casos de miopia e hipermetropia. O tamanho do olho é que influencia. Na verdade, se a imagem for perfeitamente formada na região da retina, não tem problema algum. Se, através da angulatura aqui, ou angulação, passar da retina ou ficar antes da retina, significa miopia e hipermetropia. Então, você vai ter que usar aqui uma lente convergente ou divergente para acertar esse espaço e fazer com que a imagem seja formada exatamente da retina, tá? Outros problemas que tem no olho. O ceratocone, onde a córnea pode ficar aqui curva, né? Ela vai criando aqui uma protuberância, ela vai ficando em aspecto cônico. E também o astigmatismo. O astigmatismo são irregularidades também aqui da curvatura da córnea, né? Veja só. Através, então, da formação da imagem, isso vai chegar ao cérebro para ser processado. Outra coisa. Tá vendo os vasos sanguíneos aqui, ó? Eles chegam através dessa região onde incide o nervo óptico. Essa aqui é uma região onde não tem células bastonetes ou cones. Então, é uma região onde a retina não existe ali, né? Essa é uma zona cega. É chamada ponto cego. Porque a imagem, ela é formada no todo da retina. Mas nessa região onde entram e saem os vasos sanguíneos e o nervo óptico, não tem célula de cone nem de bastonete. Então, ali é chamado ponto cego. De fato, toda hora, tudo aquilo que a gente está observando, a gente está vendo um borrão preto. Só que esse borrão preto do ponto cego, ele é ignorado pelo cérebro, o cérebro camufla e dá um Photoshop dele de escondimento, de maneira que a gente não percebe esse ponto cego de forma alguma. Mas ele existe, tá? É uma curiosidade, um fato muito interessante dentro da biologia do olho humano. Tá bom? Então é isso, pessoal. O olho humano também não é dos melhores órgãos do mundo animal. A gente tem uma série de olhos melhores, como das aves e dos predadores. Agora, nos humanos, os olhos são sentidos muito especiais, que a gente utiliza o tempo inteiro. A gente está sempre detectando objetos, focalizando, memorizando objetos. Agora, o nosso melhor sentido, dentre todos aqueles que eu falei na aula de hoje, é o que eu vim agora por último. É o tato. Então vamos lá. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, escrevi aqui as principais particularidades do tato. Como eu estava falando, o tato é um grande órgão sensorial para a gente, um sentido muito grande, porque a maior parte dos animais não conseguem tatear muito bem. Outros conseguem ter o tato um pouco refinado, em apenas região de focinho ou boca. Os primatas são muito tateis, hábeis com os dedos, conseguem manipular objetos, sentir bastante. Os primatas são bem avançados nessa categoria, e os humanos também. Dessa forma, a gente tem aqui o tato espalhado em nosso todo o corpo, mas especialmente pontas dos dedos, palmas das mãos, lábios e mamilos, são regiões com maiores terminações táteis, que podem ser corpúsculos, ou seja, neurônios especializados para capturar pressão e toque. Alguns ficam mais superficiais, e podem detectar coisas de uma maneira mais elaborada, num toque mais refinado, como são corpúsculos de Meissner, e discos de Merkel. E esses assim, num toque leve, eles vão captar percepções. Isso porque eles ficam na superfície, da nossa pele. Já os corpúsculos de Pacini, eles ficam em regiões mais profundas, e ficam cheios de células à sua volta. Então, eles só conseguem perceber variação de força, de pressão, onde você coloca bastante força ali, ou você é pressionado, e aí você consegue sentir aquilo com melhor experiência, pelo corpúsculo de Pacini. Mas assim, na nossa pele, se confundem todos esses mecanorreceptores, receptores do tato, com receptores de temperatura, que são termorreceptores, com neurônios sensoriais, que são relativos à dor. Então, a gente tem aí, uma confusão de sentidos. Na verdade, calor, frio, envolvendo temperatura, dor, sensibilidade, ou mesmo tátil. para o tato, a gente só leva em conta os mecanorreceptores, mas existem outros nervos, células especializadas, tanto para a temperatura, quanto para a dor localizada na nossa pele. Tá bom? Pessoal, eu queria com isso, que vocês tivessem essa visão, assim, resumida, dos sentidos, tá? Espero que vocês tenham conseguido observar aqui algumas coisas, tá? A gente não foi muito a fundo, porque se a gente fosse muito a fundo, a gente teria que falar um sentido, por vez, em cada aula. demandaria tempo, que a gente já não tem mais nessa etapa do ano, né? E seria uma coisa muito mais específica. De forma geral, foi um resumo, e a gente tende a aprofundar isso ao longo do ensino médio, de alguma forma, tá? Ó, um grande abraço para vocês, fiquem bem aí, e tchau, tchau! Tchau! Tchau!